E aí pessoal, estamos aqui, mais uma entrevista diretamente da Comic Con 2018, essa vez tu com o Paulo Moreira. Opa! Cara, o fenômeno do Facebook. Primeiro, Paulo, uma dúvida que eu tenho é qual é a tua idade, cara, porque eu tenho um nível de humor, brinca com uma parada que eu também cresci vendo, então acho que a gente tem uma idade parecida aí. 26 anos. Porra, você faz piada com Pokémon, com Toy Story, com galera, coisa que tipo, sei lá, quem cresceu vendo TV Cruze, sei lá, via, sabe? Isso, isso, isso. Porra, se você pudesse mandar TV Cruze ia ser maneiro, hein? Caralho. Dá um play, macaco. Meu irmão, eu já pensei em fazer de muitos desenhos TV Cruze, de Doug, de Hora do Recreio. Assim, eu gosto muito de pegar os desenhos que eu assistia e não pegar muito o que tá na moda, assim. Porque, assim, muita galera assistia e pegar esse sentimento de nostalgia é muito bom pra resgatar, assim. É, e até às vezes quando você faz coisa na moda pra você, você fez aquela, uma das que eu mais gosto das suas tirinhas é a do palhaço do Itch chamando, ele dizia, ó, prego, ele que é prego aqui. Puta, eu vi a gente fiquei muito com aquela tirinha, cara, é muito boa. E aí você usou o aparelho que tava, a galera tava fazendo meme, né, com aquela cena do bueiro e você conseguiu usar. E bombou aquela tirinha? Sim, sim, teve um bocado de compartilhamento em Twitter, teve galera famosa compartilhando em Twitter. E, assim, é muito bom ver coisas que no começo eu tinha um pouco de receio de compartilhar, de postar, porque quando eu fazia as tirinhas eu sempre achava leso demais, tá ligado? Tipo, eu ficava, meu irmão, ninguém vai achar graça disso aí, isso é uma merda, eu não vou postar não. E, assim, quando foi começo do ano passado, que eu comecei a postar, assim, direto, tirinha, e vendo um bocado de galera compartilhando, foi um alívio, foi um alívio danado. Saber que existe uma galera que tem um nível de humor parecido com o meu, assim. Mas eu acho que o segredo, pelo menos eu como fã do teu trabalho, eu acho que o segredo é as expressões que você consegue fazer, cara. Você teve aquela que você colocou logo depois da eleição, que é simplesmente o seu bairro principal, que é você, né? Tipo, galera, não, na moral, na moral, vocês são burros pra... Cara, é só expressão. E é muito, são nove painéis e três diálogos, é muito bom aquilo, cara. É muito bom. Valeu, 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 valeu. Eu serei... Essa deu um hatezinho ou não? Deu, 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 deu. Ótras mensagens, meu irmão. É porque sempre rola, quando você bota alguma coisa puxando pra política e tem aquela galera... Véi, eu curtia mais quando não puxava pra política. Você era melhor, Paulo. Perdeu um like. Isso. Discutindo em três, dois, um... Ai, muito bom, cara. Vai, eu quero saber, última pergunta, te livrar também, galera, me procurar aqui. Sim, sim. Como tá o movimento na tua mesa, cara? Que você é um cara que surgiu do Facebook, né? Então, como foi pra ti o contato com o público direto agora? Véi, então, tá sendo uma loucura, assim. Agora, no domingo tá mais calmo. No sábado também tá mais calminho. Mas quinta e sexta foi... Véi, eu não esperava não. Tava tendo fila na minha mesa, tá ligado? Eu meio que tava com um pouco de receio, porque, assim, meu público é mais o pessoal do Nordeste. Galera que entende mais um pouco, pega um pouco mais do contexto, de gíria, dos dialetos, assim. Aí, eu ficava um pouco com receio de vir aqui pra cá e não sabia se ia ter uma recepção como tava tendo até agora. E tá sendo muito massa isso aí. Muito obrigado por ter falado com a gente, Paulo. Você foi muito fã. Espero que você tenha um movimento muito na mesa. É isso, galera. Fiquem ligados, vai ter muito mais entrevista. Valeu. Tchau.